Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica. Lembrando que vocês poderão também acompanhar esse nosso trabalho no nosso podcast, que é o QuantumCast, um dos mais assistidos do Brasil. E essas frases, que são as sacadas quânticas, vocês podem acompanhar diariamente também. Estão sendo publicadas no Instagram, Wallace Underline Lima Oficial, Lima com dois I e dois A, e vocês podem acompanhar essas frases diariamente, que eu comento aqui no nosso canal do YouTube. Mas vamos para a sacada de hoje. Empodere-se, o medo não é a sua natureza essencial. Ame, só o amor pode te colocar na dimensão de quem você verdadeiramente é. Então, o medo, na dose certa, ele pode nos proteger dos perigos. Ele pode nos colocar numa situação de cuidado diante da realidade, de precaução. No entanto, aquele medo que se repete dia e noite sem parar ali, como se você estivesse encurralado por feras, por feras selvagens, isso na verdade é algo patológico. Ou seja, isso aí é uma criação da mente humana. E certamente esse medo, esse medo crônico que persegue você nas mínimas coisas do seu dia, medo do passado, medo de repetir a experiência daquilo, medo de fazer algo errado, medo de não ser reconhecido, de não ser reconhecida, medo das coisas não dar certo, entende? É exatamente algo que vai criar as condições para aquilo que você tem que se manifestar de fato. E é por isso que muitas pessoas dizem, mas eu não falei que não ia dar certo? Sim, porque você está vibrando no medo. A partir do momento que você entenda que o antídoto do medo é o amor, ou seja, a gente se expressar no mundo sempre na perspectiva de fazer o bem e de ver o brilho do outro como algo que vai também criar as condições para que você brilhe também. Então quando a gente tem essa percepção, essa conexão mais profunda, nós podemos nos desenredar desse sentimento que nos coloca exatamente na vibração daquilo que a gente não quer. Então observe na sua vida se aquilo que você está tendo medo está de fato se manifestando na sua vida. Se estiver, significa que você está no caminho de atrair o que você não quer. Então mude o seu estado vibracional, desenvolve essa confiança interior, porque o medo é exatamente a vibração daquilo que você não quer que se manifeste. E quanto mais você vibra naquilo que você não quer que se manifeste, termina que aquilo se manifeste de fato. Então perceba que há uma correlação entre o seu estado vibracional predominante e o que está se manifestando de verdade e mude esse estado. Vibre no amor, vibre na compaixão, vibre em sentimentos e emoções elevadas e sinta o seu mundo exterior mudar a partir dessa mudança. Faça isso e me conte depois o resultado. Deixe aí a sua curtida se gostou, deixe aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo. E se você quiser se aprofundar mais em como lidar com suas emoções e como você criar a sua própria realidade de maneira consciente, aguarde a nossa próxima turma em fevereiro do nosso curso de um salto quântico na mente que a gente vai estar mostrando um modelo, um passo a passo de como você pode chegar lá. Um grande abraço e amanhã teremos mais uma sacada quântica para você. Tchau, tchau.